Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu vou fazer esse meu pronunciamento de forma muito serena, mas antes de iniciar, eu queria... Deputado Renato, quando puder, deputado Zé Ailton. Não, deputado Wagner, deputado Ailton, vários deputados já me pediram a partes. Eu queria, sobretudo, iniciar me solidarizando com os familiares das vítimas do desabamento da obra do viaduto da Raul Barbosa. Eu não vou tratar desse assunto hoje, mas eu queria registrar isso, que, sobretudo, nos choca a todos, mais uma obra civil, uma obra pública, que causa morte de operários trabalhadores da construção civil. Não são poucas, e, portanto, eu queria externar aqui a minha solidariedade a esses trabalhadores e trabalhadoras. As grandes obras têm sido marcadas, não sei se por aligeiramentos para a conclusão da obra, para atender a determinados calendários, se por isso, veja, mas tenha havido mortes de trabalhadores da construção civil. Mas, senhores deputados, senhoras deputadas, eu quero subir à tribuna da Assembleia para reestabelecer a verdade. Na quinta-feira passada... É uma parte também, deputado Renato Alves. Sem dúvida. Todos aqui já tomaram conhecimento de que, de quinta-feira para cá, surgiram boatos nas redes sociais de que eu teria patrocinado, pago, mandado, enviado, ou eu próprio teria enviado assessoria jurídica ao responsável pelo assassinato de um policial militar. Isto não é verdade. Isto é mentira. Deputado, quando você disse uma parte, deputado Leonardo... Mais que isso, mais que isso, disseram que eu estava lá no comando geral da polícia militar, na hora que eu estava aqui, e os senhores e senhoras são as testemunhas, a TV Assembleia, e eu estava, ao contrário, inclusive falando da política de segurança pública, que nós queremos uma política de segurança pública pensada, planejada, que fortaleça os trabalhadores e trabalhadoras. Eu cobrava, como continuo a cobrar, a rigorosa apuração, me solidarizei mais uma vez com as vítimas, trabalhadores e trabalhadoras policiais, como termos solidarizados com quaisquer vítimas. Com quaisquer vítimas. A quem interessa a mentira? Veja, entre nós, é salutar que haja divergências. É da vida. Agora, nós não podemos permitir prosperar a infâmia, a injustiça e a mentira. A quem interessa a mentira? A quem interessa criminalizar a ação, a nossa ação parlamentar? A quem interessa o linchamento moral, o assassinato de reputação? Obviamente, não interessa a democracia, não interessa ao Estado Democrático de Direito, não interessa a nenhum de nós. Quem tem acompanhado a minha vida e a minha trajetória parlamentar curtíssima, dado que estou no primeiro mandato, portanto, no segundo ano do primeiro mandato, tem acompanhado o número de vezes que eu ocupei esta tribuna para falar que o direito humano, a segurança humana, a vida, a uma vida digna, a uma vida sem violência, é um direito humano que nós, das organizações, militantes de direitos humanos, estamos em esse favor, neste objetivo. Portanto, é uma absoluta infâmia. E isso foi muito bem urdido, porque isso virou meme na internet, virou áudio de gente que anonimamente diz que me viu, portanto, uma mentira, porque eu estava aqui, inclusive usando a tribuna da Assembleia. E isso desencadeou uma onda de ameaças à integridade física, assassinato de reputação, crimes contra a honra, ameaças de morte, porque as redes sociais, lamentavelmente, viraram um território de intolerância e ódio. De intolerância e ódio. E nós não queremos ódio e intolerância. A violência que nos indigna a todos, nos amedronta a todos, nos causa profundo impacto, ela não se resolve se afastando do Estado de Direito. Pela intolerância e pelo ódio. E, obviamente, nós, todas as vezes que falamos da segurança pública brasileira e cearense, reclamamos planejamento estratégico, inteligência, pensamento, formação de efetivo, equipamento, segurança, estivemos, obviamente, como estamos, sempre, 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 ao lado desses trabalhadores e trabalhadoras, no sentido de que eles sejam, sim, os operadores dos direitos. Todos temos os direitos constitucionais, inclusive o direito à defesa. Mas não cabe a um mandato parlamentar, por isso que é o grande eu, atribuíram a mim, na tentativa de criminalizar a minha ação parlamentar, que eu estaria, porventura, porventura, oferecendo defesa técnica ao causador daquele homicídio. Que, inclusive, é só entrar na internet, você abre a página do Tribunal de Justiça, você vai ver a verdade. A defesa técnica é feita pela Defensoria Pública, que, inclusive, está no seu papel, no seu mistério. Portanto, eu estou aqui muito sereno, mas para alcançar a serenidade foi difícil. Porque eu, a minha vida virou um inferno sexta-feira para cá. Porque você se defender daquilo que você não fez é muito ruim. Você se defender de uma infâmia, de uma injustiça, o meu mandato é absolutamente claro e transparente. isso é muito ruim. Eu e os meus familiares, minha companheira, fomos todos atravessados a minha assessoria, os meus companheiros e companheiras de trajetória. Mas tem que fazer da crise oportunidade. Portanto, eu, obviamente, registrei aqui a casa e eu queria me dirigir à mesa diretora, o que estava acontecendo. Queria agradecer à Procuradoria Parlamentar, que hoje é liderada pelo deputado Fernando Hugo, o deputado Zezinho me recebeu ontem. Estivemos com o governador do Estado para informar-lhe disso. Recebi vários apoios de organizações da sociedade civil e também de vários parlamentares. Quero dizer que essa infâmia, essa sacada contra mim, não é só contra mim, mas é contra a luta democrática e a luta dos direitos. Hoje, o jornal O Povo, no seu editorial, registra um título muito adequado. A civilidade está vítima da violência. É verdade. Nós estamos nos tornando uma sociedade de intolerância, ódio e, portanto, é a barbárie. Por isso que nós, vejam só, mais uma vez, eu ocupo a tribuna, não quero mais falar agora em minha própria defesa, mas vejam, eu ocupo a tribuna para falar dessa criminalização, a luta dos direitos humanos e a nossa ação parlamentar, no mesmo dia que nós vamos lançar um comitê pela prevenção dos homicídios, portanto, para reduzir a violência. Não há dor maior, não há dor maior na vida do que... Deputado Renato, quando for possível, a paz... Não há dor maior na vida do que enterrar o próprio filho. Essas mães, as viúvas, que se contam hoje, lamentavelmente, no Ceará, há centenas, há desses policiais que já se contam no Ceará, já, há dezenas, no ano passado, cinco agora, sofrem uma dor que é uma dor pungente, não há dor maior. E nós, a todo momento, nos solidarizamos, os senhores são testemunhas disso. Agora, não se pode, não se pode instrumentalizar dor alguma. Portanto, há o tempo que eu reestabeleço a verdade, de forma veemente, de forma veemente, eu queria dizer aqui, mais uma vez, aos senhores e às senhoras, não foi verdadeira, não é verdadeira aquela infâmia, mas, mas, sem dúvida alguma, há uma arquitetura em torno daquela infâmia, no sentido de nos criminalizar e destruir. Mas eles não vão conseguir fazer isso, porque aqueles que nos conhecem, que acompanham a nossa trajetória, sabem, sabem, que sem dúvida alguma, o exemplo é a melhor pedagogia. a pedagogia do exemplo, e aí, a nossa vida está carregada de exemplos, é o nosso melhor, é a nossa melhor apresentação. Busquem na nossa vida os exemplos. vocês saberão que nós estamos, obviamente, em favor da justiça, da paz, da liberdade. E a paz, ela é fruto da justiça. Deputado Capitão Wagner. Deputado Renato Alzeno, eu vou tentar ser bem breve e objetivo, tem muitos parlamentares querendo falar, primeiro registrar que ontem até eu repudiava algumas pessoas que comemoravam o suposto desgaste que vossa excelência teria por conta desse fato. Eu acho que, na verdade, a gente tem que deixar muito claro que esse tipo de artimanha é muito utilizado no meu político, e acho que é por isso que os políticos são tão desgastados. Eu também já fui vítima desse tipo de calúnia, desse tipo de informação, e a minha postura após esses fatos fez com que a população verificasse que, na verdade, tudo não passava mais do que artimanha política para tentar me desgastar. Acho que vai acontecer a mesma coisa com vossa excelência. até para registrar aqui na imprensa, para que todo mundo tome conhecimento, existe um vídeo da mãe do Félix nas redes sociais, no qual ela dava uma entrevista, tinha uma equipe de TV na frente dela, ela conversava com essa equipe de TV e uma pessoa filmava do lado, mas só pegava a mãe do Félix, então pegava a câmera. E ela falava com a câmera e citava o nome de vossa excelência como se estivesse falando diretamente para vossa excelência. Isso fez algumas pessoas acreditarem que vossa excelência estava lá no comando geral, quando, na verdade, estava aqui. no momento que eu discursava em favor do Félix, vossa excelência pediu a parte, defendeu a polícia militar como fez em diversas oportunidades e registrar, e eu tenho certeza que há uma artimanha política por trás disso, até porque um companheiro nosso, policial militar, que tirou uma foto com vossa excelência, na época da votação da lei de promoções, foi no seu gabinete pedir apoio para vossa excelência votar a favor, vossa excelência fez várias emendas para tentar contemplar a categoria, debateu, discutiu para tentar aprovar várias emendas e pegaram a foto desse companheiro e colocaram lá em rede social para desgastá-lo, dizendo que ele e vossa excelência estavam contra a categoria. Então, registrar o nosso repúdio a esse tipo de postura, eu peço até desculpa por falar um pouco mais, porque eu acho que a minha fala é importante nesse momento, até quando a gente registra que muitos desses boatos, deputado Leonardo Atenas, saem de grupos de Facebook, de WhatsApp, nos quais a polícia militar é maioria. Então, registrar que eu sou totalmente contra a condenação, deputado Leonardo, sem direito a ampla defesa, contraditório, o deputado não teve nem como se defender, até porque em rede social não dá para a gente fazer isso. Não tem direito de defesa na frente social. Infelizmente, eu nem tenho WhatsApp, eu não tenho essa rede social, mas é uma rede social, é uma rede social que ela divulga, deputado Roberto Miskita, as coisas, de uma forma a viralizar em questões de segundos ou de minutos, viralizar informações que muitas vezes não são informações verídicas. semana passada eu fui vítima também do WhatsApp, de informações que estão circulando em relação à minha pessoa. Então, me solidarizar com Vossa Excelência, eu não ganho nada fazendo essa defesa, a não ser dormir com a consciência limpa, deputado, de que Vossa Excelência é um deputado atuante, um deputado sério, um deputado que tem seus posicionamentos e tenho certeza que se Vossa Excelência tivesse feito, Vossa Excelência é homem suficiente para subir à tribuna, admitir e até pedir desculpas se tivesse feito, que eu sei que não fez. Então, parabenizar pela postura calma, pela maneira como Vossa Excelência está tratando o tempo. Meus parabéns. Obrigado, deputado Capitão Wagner, eu agradeço imensamente. O deputado Júlio César já havia solicitado, eu passo logo a sequência aos demais deputados e solicito a presidência, tendo em vista a necessidade de ouvir aqui os demais deputados. Deputado Júlio César. Deputado Renato Rosário, eu gostaria de me solidarizar com Vossa Excelência, dizer que tomei conhecimento da semana passada dessa atitude realmente baixa que alguns tentam denegrir a imagem e as posições de Vossa Excelência. Eu gostaria aqui de público de dizer que acompanho, sou aqui vizinho de bancada, Vossa Excelência, suas posições firmes, coerentes, sérias, mas principalmente responsáveis daqueles ideais que Vossa Excelência acredita. então eu gostaria de repudiar essa ação de tentar denegrir as posições de Vossa Excelência e dizer de forma tranquila que nós parlamentares, principalmente aqueles que participarão de um processo político esse ano, vão ser vítimas de ações politiqueiras e aproveitadoras desse tipo. Mas eu tenho a certeza que nós, coerentes e responsáveis que somos, iremos tentar apoiar aqueles que merecerem, mas principalmente esclarecer, assim como Vossa Excelência, tão bem faz. Então, parabéns pela atitude coerente e o vídeo de resposta também está aí rodando nas redes sociais também, recebi um próprio final de semana, mas dizer que apoiem Vossa Excelência e repudiam qualquer tipo de ação de denegrir a imagem de qualquer parlamentar desta casa. Obrigado, deputado Renato Roseno. Deputado Leonardo. Deputado Renato Roseno, esta presidência toma conhecimento aqui de vários oradores querendo apartear Vossa Excelência, então eu concedo aqui mais três minutos a Vossa Excelência. Deputado Leonardo. Deputado Renato Roseno, nobres colegas, eu não poderia deixar de neste plenário me solidarizar com Vossa Excelência, até porque eu fiz de público nas redes sociais com o intuito de defender e proteger, não a Vossa Excelência, mas defender e proteger a história construída e a reputação que o deputado Renato Roseno, às custas de muito trabalho, muita dedicação, muita honradez e compromisso com o povo do Ceará, construiu. Nós não podemos permitir que mentiras que circulam em redes sociais ataquem um membro desta casa ou qualquer membro de nossa sociedade, de uma sociedade que tem que ser pautada no respeito aos posicionamentos, no respeito acima de tudo à democracia que é institucionalizada em nosso país. Deputado Renato Roseno, Vossa Excelência, honra, honra a classe de advogados que assim o é antes de ser servidor público, honra os deputados desta casa com mandato proativo e de responsabilidade, deputado Adilon, e honra também a sociedade cearense. Me solidarizo com Vossa Excelência dizendo que em momento algum e quando tomei conhecimento da notícia que circulava, de imediato por conhecer Vossa Excelência refutei como sendo um fato mentiroso. Estou com Vossa Excelência nessa luta, acredito que a sociedade do Ceará que o povo cearense reconhecerá esse mal feito que não se sabe de onde partiu, mas que atinge a reputação de um homem próprio. Obrigado, deputado Leonardo. Eu pediria só um pouquinho da generosidade do deputado Adilon porque queria ouvir os demais deputados, deputado presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado Zé Ailton, por gentileza. Deputado Raquel também. deputado Carlos Márcio, deputado Leonardo também. Deputado Renato, quero me solidarizar com Vossa Excelência nesse momento. sei da sua luta na Comissão de Direitos Humanos por o direito da vida. A Vossa Excelência em nenhum momento defendeu a impunidade. Vossa Excelência defende com muita veemência o direito à vida, defende que todos os crimes do Estado de Ceará sejam apurados, mas que a pessoa humana tenha o mínimo de dignidade. É essa a luta de Vossa Excelência. A Vossa Excelência tem prestado um grande serviço à Comissão de Direitos Humanos, principalmente em defesa daqueles sem teto, dos mais humildos, dos que mais precisam do poder público. E esse é o trabalho de Vossa Excelência. Então, nesse momento difícil que Vossa Excelência esteja passando, venho dar o testemunho da luta de Vossa Excelência pelo direito, pelo direito à vida, pelo fim da impunidade, mas que todos tenham dignidade. tenham dignidade. Obrigado, deputado. Deputado Raquel Marques e o deputado Carlos Márcia haviam me solicitado também o deputado Leonardo Pinheiro. Deputado Raquel. Deputado Renato, eu quero aqui prestar a minha solidariedade à Vossa Excelência, que é um deputado dedicado às causas populares, um militante dos direitos humanos. E eu acho que Vossa Excelência sofreu esse ataque exatamente pelas suas bandeiras em defesa do povo, em defesa dos direitos humanos, pela sua seriedade. Infelizmente, nós temos que repudiar o que hoje acontece nas redes sociais, de ódio, a presença na rede social de ódio, a disseminação de mentiras que destrói a imagem das pessoas. E isso nós precisamos repudiar de forma veemente. Vossa Excelência foi vítima, como muitos outros estão sendo vítimas dessas redes criminosas de ódio. E a gente tem que disseminar e é uma outra cultura, é uma cultura de paz, uma cultura de respeito, uma cultura de fraternidade. E tenha de nós, como pessoa, como parlamentar, a solidariedade, o nosso total repúdio à violência que Vossa Excelência foi vítima. Obrigado, deputado. A luta dos direitos humanos, claro, a luta dos direitos humanos é a luta pelo devido processo legal, pelo cumprimento do direito, nunca, ao contrário disso, como às vezes uma parcela da sociedade, muito impulsionada pela mídia, faz querer crer. Portanto, é importante educar isso. Nós queremos, sobretudo, uma sociedade em que todos, todas, nos aproximemos mais de uma vida de direitos. Deputado Carlos Matos, por favor. Deputado Renato, eu queria me solidarizar com Vossa Excelência. Eu que nós temos diferenças profundas ideológicas, mas jamais poderei deixar de reconhecer a coerência de Vossa Excelência. Desde o primeiro dia desta casa, em todos os embates, em todas as questões, Vossa Excelência tem demonstrado uma capacidade de trabalho, uma coerência com aquilo que defende, muito grande. Então, acho, não vejo nenhuma coerência no ataque que é feito à Vossa Excelência nesse momento. É o testemunho que eu posso dar como seu colega parlamentar de que qualquer um de nós poderíamos estar sofrendo esse ataque que Vossa Excelência sofre nesse momento. Obrigado, deputado Carlos Matos, deputado Leonardo Pinheiro, na sequência... Deputado, de forma muito breve, eu me sinto extremamente contemplado pela fala dos demais colegas, mas não podia também deixar de me manifestar, principalmente porque tenho a oportunidade de conviver com sua pessoa, sou testemunha de sua postura correta, leal, sua postura reta, sua postura ética, portanto, deputado, como o deputado Carlos Matos colocou agora, o que Vossa Excelência está passando, eu acho que todos nós já passamos pelo que Vossa Excelência está passando, e quem o conhece sabe que não teria a menor necessidade de Vossa Excelência nem fazer essa defesa, porque não tem a menor dúvida que esse episódio em nada maculará a sua reputação, em nada maculará a sua dignidade, a sua postura, porque quem o conhece sabe que realmente... Deputado, eu vou conceder... Essa presidência já concedeu seis minutos, Vossa Excelência, eu conceder... Mais três minutos. Deputado Leonardo. Somente para finalizar, deputado, em nada, esse episódio maculará a vossa imagem, porque quem o conhece, tenho certeza que Vossa Excelência já é bem conhecido da maior parte do povo de Fortaleza do povo cearense, sabe que realmente isso não se trata mais do que uma tramóia política, justamente como a deputada Raquel acabou de dizer, principalmente pelas bandeiras que Vossa Excelência defende, muito provavelmente por isso Vossa Excelência está sendo vítima dessa maldade. Muito obrigado. Continue seu trabalho, deputado, que sem dúvida alguma, acredito que Vossa Excelência saia fortalecido desse episódio. Eu espero, eu espero, eu espero muito, deputado Leonardo. Por último, deputado Daniel Oliveira. Deputado Renato Roseno, eu quero, antes de tudo, me solidarizar com Vossa Excelência pelos boatos que lhe causa aí essa dor, principalmente de algumas pessoas que, antes de verificar se de fato esses boatos que rolam na internet, se são verídicos ou não, preferem primeiro atirar a pedra. E eu recebi através do próprio WhatsApp essa mensagem, a mensagem no qual um print de uma matéria no qual Vossa Excelência estava disponibilizando até os advogados do vosso gabinete. Estranhei. Isso não existe, é uma mentira. É, estranhei logo de fato de cara que Vossa Excelência tivesse tantos advogados até mesmo em vosso gabinete. Isso não existe. Como a gente conhece a nossa atividade parlamentar, logo estranhei. E daí, logo em seguida, também, já vi o vídeo de Vossa Excelência que também, graças também às pessoas boas que também tem na rede que divulgaram em massa também esse vídeo manifestando e esclarecendo o episódio. Mas eu quero me manifestar aqui solidário à Vossa Excelência por entender que o que Vossa Excelência está passando, qualquer um de nós aqui podemos passar amanhã e é preciso que, principalmente num momento como esse, nós nos unamos, principalmente essa casa, demonstre, como está demonstrando através da presidência do deputado Odilon, deixando os parlamentares se manifestarem, da responsabilidade que nós temos uns com os outros, principalmente de um deputado de caráter que trabalha aqui com a maior tranquilidade, sem nenhuma agressividade a qualquer ato desde que seja, mesmo que seja contra o posicionamento de Vossa Excelência, mas tem sido um deputado exemplar aqui e é importante que nesse momento nós nos abracemos. Então, me solidarizo com Vossa Excelência, lamento muito que tenha acontecido isso, mas é importante agora com o couro todos nós também podemos defender a honra de Vossa Excelência. Parabéns e eu tenho certeza que esse momento está se desfazendo, principalmente nas redes sociais. Eu espero, deputado Daniel, agradeço a todos os deputados e deputadas, eu queria agradecer muito aos movimentos, a RENAP, ao Fórum de Justiça, às organizações, aos trabalhadores, eu recebi várias mensagens também de policiais, oficiais, se solidarizando, eu queria agradecer a todas as mensagens individuais e dizer o seguinte, eu acho que o dano é irreversível, porque a velocidade da infâmia é muito maior do que a velocidade da verdade. mas o que me conforta é que, não quero aqui soltar palavras, se a palavra convence, o exemplo arrasta. Muito obrigado.